É sério que eu tô querendo matar um BT-7 e não consigo? Eu acho que não é uma coisa bom pra falar, que você tá tentando matar uma gang. É legal sim, mano. É maneiro. Matei! 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 Uh! Matei outro! Oh! Xinu, você... você... você é o grande amor da minha vida!